Em Brasília, Jair Bolsonaro, que hoje estará em Minas Gerais, se encontrou com cantores sertanejos, João Pedro Mello. O presidente Jair Bolsonaro segue em busca de apoios para o segundo turno da eleição 2022. Ao longo da segunda-feira, Bolsonaro permaneceu em Brasília e teve mais agendas de campanha. O atual chefe do Executivo recebeu, no Palácio da Alvorada, cantores sertanejos e apoiadores. Ao comentar o apoio, os sertanejos Chitãozinho e Zezé de Camargo afirmaram que a ideia é que o Brasil continue nos trilhos. Nós temos a certeza absoluta, analisando o Brasil por esses anos todos, nós que já tivemos até de outro lado, apoiando outro lado, que achávamos que era o melhor, mas hoje chegamos à conclusão e temos a certeza que o melhor para o Brasil é exatamente essa formação que está aqui hoje. para o presidente do Brasil, o nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Em conversa com os jornalistas, Jair Bolsonaro voltou a dizer que a nova formação no Congresso deve ajudar o governo a aprovar projetos de interesse. Um Congresso que foi para o centro de direitos, que tem tudo para aprovar tudo aquilo que interessa para o povo brasileiro, até nas pautas voltadas para a segurança pública. Eu tenho certeza que vamos aprovar a redução da maioridade penal.